A ministra Maria Tereza de Assis Moura é a nova relatora dos processos da Operação Ouro Verde. A mudança foi durante o julgamento de um conflito de competência na terceira sessão do tribunal. Os processos anteriores estavam sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, mas durante o julgamento de habeas corpus de um dos réus do processo, a ministra Maria Tereza de Assis Moura deu o voto vencedor e se tornou relatora daquele acórdão. Depois disso, por sorteio, um novo processo envolvendo a operação foi distribuído ao ministro Jorge Mussi, o que gerou conflito de competência, já que o regimento interno do STJ orienta prevenção ao ministro designado para lavrar o acórdão. Por isso, os ministros da terceira sessão determinaram que os novos processos devem ficar com a ministra Maria Tereza, da sexta turma. A Operação Ouro Verde, deflagrada em 2006, desvendou o esquema bilionário de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e envio ilegal de valores ao exterior, por meio de operações clandestinas de agências de turismo de Joinville e Moambeiros, em Santa Catarina. Na época, a Polícia Federal indiciou 21 pessoas por participação no esquema. Legenda Adriana Zanotto